O Senhor é meu pastor e nada me faltará Eu perdi para o Senhor, Ele veio me abençoar Hoje eu tô de meiotão, coletrando na quebrada Zé Povinho fica puto e as nove não tem de nada O menino sonhador, mas o sonho realizou Antes sempre de dormir, o menor sempre orou Olha só que coisa louca, hoje eu tô de meiota Quando eu chego no baile, elas querem dar uma foto Lancei logo um foguete, só pra elas olhar Mas eu tenho a minha fiel e eu sou de Itacoa Lancei logo um foguete, só pra elas olhar Mas eu tenho a minha fiel e eu sou de Itacoa E eu tô suave naquele modelo Com um foguetão de dois escape do preto É 66, vamo acelerar Cortando no grau na rua de Itacoa E eu tô suave naquele modelo Com um foguetão de dois escape do preto É 66, vamo acelerar Cortando no grau na rua de Itacoa Cortando no grau na rua de Itacoa O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor E nada me faltará Eu pedi para o Senhor Ele veio me abençoar Hoje eu tô de meiotão